Aumente o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar É sempre onde você está E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música Vai começar Pai de amor É o que eu quero pra nós E que nada Nesse mundo Cale a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o ar e pio Toda vez que a gente se encontra E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Aumente o som Pra ficar bom a nossa festa Não tem hora pra acabar O teu sorriso Abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar A melhor hora A melhor hora Sempre é agora E o melhor lugar É sempre onde você está E a luz E a luz nunca se apaga O juízo sempre acaba E a nossa música vai começar Oh, paz e amor É o que eu quero pra nós E que nada Nesse mundo Nesse mundo Cabe a nossa voz Céu e mar E alguém para amar E o ar e pio Toda vez que a gente se encontrar E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Oh, na, 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 na Oh, 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 oh Nan, 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 nan Se inscreva no canal Se inscreva no canal